Ah, subiram, mano? Então deixa eu apontar aqui rapidão. Tamo junto. Eu sei, mano. Os caras já foram lá pra cima de portal, então eles vão chegar lá bem antes de mim. Mas assim, eu tenho uma coisa chamada flecha. Minha flecha vai chegar lá também antes, entendeu? Caraca, velho! O Lucario pegou, velho! Gosto demais, mano! Gosto demais, Lucario!